Hoje você vai relembrar aqui comigo como eram as aparências do Jason Voorhees sem a máscara e quais atores estavam por trás das fantasias. Eu sou o HVT Alien e seja bem-vindo a mais um vídeo. A primeira aparição do personagem Jason, ele ainda não usava máscara, foi no primeiro filme de 1980 e ele nem era o vilão protagonista, e sim a sua mãe Pamela Voorhees. O personagem aparece em cenas de flashbacks, enquanto sua mãe contava a história dele quando ele foi afogado e ele aparece principalmente na cena final, que marcou definitivamente a sua estreia no cinema. O pequeno Jason foi vivido pelo ator Harry Lehman e a caracterização foi feita pelo incrível Tom Savini. Na parte 2 de 1981, o Jason já era um jovem e usava um saco de pano na cabeça. Mas aí em uma cena assustadora, depois de uma luta com o casal, ele reaparece sem a máscara pulando pela janela. Essa aí foi a única aparição do personagem sem cobrir o rosto. O personagem foi interpretado pelo Francis Warrington Gillette III e a maquiagem assustadora foi dirigida pelo Carl Fullington, que já usava as técnicas mais avançadas no cinema na época. A partir do terceiro filme de 1982, o personagem Jason começa a usar a sua clássica máscara de rock. E em duas cenas ao decorrer da trama, ele acaba mostrando seu rosto deformado e desta vez sem cabelo nenhum, sem pelos e sem barba. A caracterização foi supervisionada e dirigida pelo magnífico Stan Winston. E o ator que interpretou o Jason neste filme foi o ator Richard Brocker, que infelizmente faleceu aos 58 anos em 2013. No quarto filme, um dos mais cultuados da série, o personagem Jason já estava com uma aparência muito mais assustadora quando a sua máscara é retirada numa batalha contra dois irmãos. Essa caracterização clássica do vilão do quarto filme foi feita pelo Tom Savini, que já tinha sido responsável pela maquiagem do Jason no primeiro filme. E o ator que deu vida ao assassino no quarto filme foi o jovem senhor Ted White, que acabou falecendo agora em 2020, aos 89 anos de idade. No quinto filme da série, de 1985, o Jason original estava morto e apareceu um imitador do assassino em série chamado Roy. Sinceramente, eu não gosto muito desse filme, mas ele foi interpretado pelo Dick Wind, que usava apenas a máscara de látex e a máscara de rock. Isso acaba sendo revelado quando o personagem morre no final do filme. No filme Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, de 1986, o personagem é revivido por uma série de acontecimentos diabólicos. Como o personagem já estava morto desde o quarto filme por um certo tempo, a sua aparência estava ainda mais assustadora e praticamente em decomposição. Neste filme, a caracterização foi feita no ator CJ Greyhound, que tem 1,91m de altura, e o mestre de efeitos especiais foi o Brian Wade, contratado para criar este novo visual do Jason Voorhees. A partir do sétimo filme até o Jason X, o 10, o ator e dublê Kenny Hodder imperou ao interpretar o vilão da franquia Sexta-feira 13. No filme com o subtítulo A Matança Continua, de 1988, o Jason enfrenta a Tina Shepard, que tem poderes telecinéticos, que acaba quebrando a sua máscara e revelando a sua aparência assustadora e podre. Ah, isso quer dizer que talvez esse visual tenha sido um dos mais usados em cosplays entre todos os fãs e foi criado pelo John Carl Bickler, que foi um dos principais especialistas em maquiagem e efeitos especiais do cinema, mas acabou falecendo em 2019. O oitavo filme da franquia, o primeiro a se passar longe dos acampamentos de Crystal Lake, a sua aparência sem a máscara foi uma das mais fracas, uma das menos assustadoras disso na minha opinião. Parecia uma animatronica, mas apesar disso foi um filme marcante, com a atuação do Kenny Hodder, que segue como Jason para o nono filme de 1993, mas uma curiosidade é que neste filme, a equipe de maquiagem e efeitos especiais não estavam com muita coragem de criar um visual para o Jason. Acabou que o personagem usou a máscara do início até o final. No filme Jason X, o décimo da franquia em 2001, ainda com o ator Kenny Hodder dos últimos três filmes, o sétimo, o oitavo e o nono, é possível ver o seu rosto sem a máscara e a equipe de maquiagem resolveu utilizar a aparência do quarto filme como referência, aquela versão criada pelo Tom Savini. Este filme marcou o fim da era Kenny Hodder, como o ator que mais deu vida ao Jason Voorhees. Ainda hoje ele continua participando de inúmeros eventos ligados à franquia por toda a América. Aí no filme de 2003, Fred vs Jason, só teve um momento que foi possível ver o rosto do Jason, quando o Fred entra no seu pesadelo e tira a máscara dele, mas o personagem volta para a aparência de criança. Este é sem dúvidas em um dos melhores filmes da franquia. Sua coisinha feia. Em 2009, estreou o reboot com o Jason interpretado pelo Derek Mears. E somente nas cenas de making of que é possível ver com clareza a aparência do vilão sem a máscara, já que no filme todas as cenas que ele aparece estão muito escuras. Uma curiosidade é que o ator Derek Mears tem 1,96m de altura. A sua caracterização sombria somadas à sua enorme altura resultaram numa aparência extremamente assustadora. Mas e na sua opinião, qual foi a aparência mais assustadora e marcante do Jason sem a máscara? Agora vejo antes e depois os atores e atrizes dos maiores filmes de terror. Obrigado pela audiência e até mais. Até!